Com ele, o nosso repórter Cleiton Silva, trazendo informações onde a vovó do crime, a vovó aliciadora, a vovó que aliciava as netas para que os suspeitos que foram presos pela operação desencadeada pela Polícia Civil pudesse abusar dessas crianças entre 10 e 11 anos. Uma das crianças afirmou a autoridade policial que era abusada desde os 8 anos de idade. A avó colocava as filhas na frente, as netas na frente do bordel para trair os suspeitos que foram presos através da operação. Ela teria ter fugido do cerco da polícia, mas o repórter Cleiton Silva traz informações que a casa caiu. E a velha do crime, a vovó que aliciava as netas, foi presa. Cleiton Silva, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde. Boa tarde, Rando Silva. Boa tarde a todos os nossos telespectadores que estão acompanhando a nossa programação da Rima TV. Pois é, após o intenso trabalho de investigação, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada, lá no município de Machadinho do Oeste, acabaram prendendo uma mulher de 47 anos, a Maria Raimunda, a qual estava foragida, acusada de agenciar a prostituição das próprias netas, uma de 10 e outra de 13 anos naquela cidade. As vítimas eram obrigadas a manter relações sexuais com homens mais velhos. Conforme informações apuradas pela nossa equipe de reportagem, a criminosa não foi localizada durante a Operação Devandase, deflagrada na última sexta-feira e era considerada foragida. Após a operação, os policiais não cessaram as investigações e descobriram que a criminosa estava escondida em um acampamento localizado em uma região de mata na beira do rio, no município de Novo Aripuanã, no interior do estado do Amazonas. Para chegar no local, os investigadores tiveram muito trabalho. Parte do percurso foi feito de viatura e já chegando na região, mais de 10 quilômetros de mata adentro, andando a pé e com o único objetivo, fazer justiça e colocar na cadeia criminosa. Ao avistar os policiais chegando no acampamento, nesta última segunda-feira, a suspeita não teve chance de fugir e acabou sendo presa. Conforme o apurado pelo jornal, Maria Raimunda era proprietária de um bar que fica na frente de sua residência e era no estabelecimento comercial que a criminosa usava as duas netas para chamar a atenção de homens. Um dos clientes, segundo informações apuradas durante as investigações, era proprietário de uma madeireira da região, bastante conhecido, que abusava sexualmente das crianças, mesmo sabendo que as vítimas eram menores de idade. A polícia apurou que esse empresário parava o carro na frente do bar, buzinava e uma das crianças era obrigada, mesmo chorando, a ir até o encontro deste homem. As duas foram abusadas por ele. A criminosa cobrava, independente do cliente, o valor de 60 a 150 reais. Bastava saber a questão de quem era o cliente, pelos abusos praticados contra as duas netas. Ela tirava o seu sustento com o dinheiro cobrado pelos crimes praticados contra as suas próprias netas. Os abusos aconteciam em vários lugares. Na casa de Maria Raimunda, onde os vizinhos ouviram gritos e choro das crianças. No bar ou nos lugares que os abusadores levavam as vítimas. Com o avanço das investigações, os policiais conseguiram identificar algum dos criminosos que abusavam das vítimas. O consentimento da criminosa Maria Raimunda, pelo menos sete dos abusadores foram colocados atrás das grades, juntamente com a criminosa Maria. As duas crianças, vítimas dos abusos sexuais, foram levadas até a casa de familiares e agora passarão por um acompanhamento dos órgãos competentes. Felizmente, a gente percebe toda uma ação de quem deveria estar cuidando, estava praticando este crime contra as próprias netas. Uma de 10 e outra de 13 anos. E a gente espera com que realmente ela possa passar uma boa temporada atrás das grades. Volto com você aos estúdios. Obrigado, Cláudio São Silva, que ela pague nos vigores da lei. A idosa que usava as netas, aliciava as netas, para poder ficar com empresários. Segundo informações, uma das crianças tinha até medo quando via chegando ali um dos que foram presos. Seis suspeitos de estuprar e explorar crianças sexualmente foram presos. Parabéns para a polícia civil. E aí faltava a vovó, a velhinha, que era conhecida como uma profissional do sexo, lá em Machadinho do Oeste. Mas que, na verdade, ela não praticava mais sexo algum. Ela aliciava as próprias netas. E aí as vítimas tinham entre 10 e 13 anos. E as investigações apontam que os abusos aconteciam desde que as crianças tinham 8 anos de idade. A avó criminosa das crianças é a suspeita de agenciar um esquema de prostituição infantil. E eu quero aqui parabenizar a ação da polícia civil, que deflagrou na última sexta-feira a operação Devadase. E aí, em Machadinho do Oeste, para prender os principais suspeitos de exploração e abusos sexuais contra crianças. E segundo a polícia, pelo menos duas vítimas foram identificadas. As netas desta idosa que foi presa, e há indícios que esta que foi presa aí, que você acompanha na imagem, a principal, que era para estar cuidando dessas crianças, a avó das crianças, colocava as netas na frente de um bar para chamar a atenção dos clientes do bar, gente. Agenciando-as, ela pagava as contas da casa com o dinheiro da exploração, informou a polícia. E durante as investigações, testemunhas relataram aí que os abusos ocorriam durante toda a noite. E uma das testemunhas chegou a dizer à polícia que gritos de socorro escoavam à noite dentro da casa da cafetina. Olha, eu tento procurar palavras para me expressar, mas como sentimento, ser humano, como pai, cadeia para essa senhora, para essa idosa. Mas eu vou muito mais além. Cadeia para esses covardes, canalhas, monstros, inclusive até empresários da região conhecidos, bastante conhecidos no ramo de madeireira, lá em Machadinho do Oeste. Cadeia para esses covardes, monstruosos, canalhas. Uma criança de desde oito anos de idade era aliciada, era abusada, era explorada. E aí, quando o veículo parava na frente da casa da avó, uma das crianças entrava em pânico, em desespero, com medo, e era obrigada a entrar no carro. E uma ação conjunta de um trabalho realizado pela polícia civil e os órgãos competentes, lograram êxito nesta operação. E agora, para fechar o cerco, prenderam aí a principal aliciadora, que era a avó das crianças, que agora está presa à disposição da justiça. Mas eu queria, produção, eu queria imagens. Imagens dos covardes, canalhas, monstros que cometeram aí esses abusos contra essas crianças. Porque eu fico imaginando, tentando procurar aqui palavras para esses criminosos, que cometeram esta barbárie. Eles não têm filha, não? Não têm mãe? Pelo amor de Deus, como se passando por um empresário, pegar uma criança inocente, oito, dez anos, aliciar, acariciar, estuprar? Gritos de socorro! Testemunho afirmou para a polícia que ouviu na residência da idosa.